Governo designa Manuel Mesquita no dar presidente e Conselho Administração Centro Nacional Chega e Instituto Público, do mandato de Nantolo. Sorumuto, Conselho Ministro, quarta-feira, e a Palácio Governo, Dili, decide designação do Membro Conselho Administração Centro Nacional Chega e Instituto Público, o se memoria da esperança. Membro Conselho Administração Chega e Peiracné se exerce o mandato de Nantolo, também faça em Nantolo, sem mamuquela. Designação ne baseba a proposta o se vice-ministro do assunto parlamentares, nebe substitui ministro-presidência-conselho-ministro, no ne delibera, onde designa Aniceto Goro Berteni, no dar membro, no Manuel Mesquita, no dar presidente-conselho-administração. Timothy Guzman, Alexandre dos Santos, RTTLE.